Ei amigo, ei amiga, que bom estar aqui novamente com você para mais essa incrível live hoje, uma live super interessante, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, com os assuntos que rolaram aí durante essa semana em todas as redes sociais. Vamos falar aqui hoje com o Nelson e com o Davi, ele que são técnicos da Daico, sabem tudo e mais um pouco sobre sincronismo, correia dentada, tensionadores, e eu quero te convidar para você fazer como eu, já ir aí no aviãozinho e convidar todos os seus amigos para participarem dessa live também, para que eles possam, como você que está aqui conosco, sair com muita informação de qualidade, porque daqui a pouquinho eu vou chamá-los para estar aqui conosco para mais uma incrível live aqui com a Daico e o Nelson e também aqui com o nosso amigo Davi. Daqui a pouquinho eu vou chamá-los para estar aqui conosco, olha só, estou aqui convidando já o pessoal da minha rede aqui para participar dessa incrível live conosco, fique à vontade aí também, convide, traga mais pessoas para saírem daqui com muita informação de qualidade. Prontinho, já fiz aqui o meu convite aqui ao pessoal. Ei amigo e amiga, você que chegou aqui agora, quero te convidar para também seguir aí a Arroba Expo Peças, seguir também aí as redes sociais da Daico para você ficar por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo, e eu tenho informação para você aqui, incrível, uma formação muito importante. A Expo Peças, preocupada com a saúde de todos, resolveu com sua diretoria também, em parceria com os parceiros nossos, expositores, Senai, Sebrae, Sindirepa, adiarmos a Expo Peças para 2022. A Expo Peças será nos dias 16 e 17 de setembro de 2022, um local especial para você, que foi criado para você, amigo, amiga, que vai na Expo Peças para poder buscar conhecimento, porque a Expo Peças, conhecimento é poder. E também queremos agradecer aqui a todos os participantes conosco da campanha de solidariedade, onde estamos buscando alimentos para levar para a Casa de Davi e também para a Terra Livre. Quero agradecer aqui a Fuscão Acessórios, que está conosco, agradecer a Centro-Oeste Distribuidora também, agradecer também a Baratão Distribuidora, que esteve conosco na última edição, e eu quero agradecer aqui ao amigo Tales, o Dr. Carro, por um incrível live que nós fizemos na última quinta-feira. Mudamos o horário, passamos para outro horário aí, para poder estarmos juntos aí com ele, para trazer informação de qualidade para você. Eu quero mandar um abraço aqui a todos que estão aqui na live, acabou de entrar aqui também a Josi conosco, um forte abraço, muito obrigado a Josi que está aqui, a Josi, aqui o Rafael também, o Alex, o Renan, olha só aqui todos conosco, um forte abraço, e já já eu vou chamar aqui o André, o André da... Vou chamar o André também aqui para estar conosco, se der para ele entrar, o André que é o diretor aqui da região da DAIC, quero mandar um forte abraço para o André, para a Mila, e também para a Natália, que foi a responsável por essa live, por estarmos aqui hoje e sermos parceiros. Ei, amigo e amiga, Expo Peças 2022, 16 e 17 de setembro, no Senai da Vila, canal, o Vitor Hugo chegou por aqui também, vou aqui convidar os nossos amigos já para entrar, olha só aqui, já já, já já eles vão estar aqui conosco, já vou convidar aqui o meu amigo Davi, vamos aqui, daqui a pouquinho, eu já convido aqui também o Nelson, o Nelson está aqui também, convidei conosco, e olha só, o nosso tema hoje tem tudo a ver com o que tem acontecido ultimamente, nessa última semana aí no segmento automotivo, olha só aí, muito prazer estar com vocês aqui, meus amigos, olha aí, Davi, companheiro de longas datas aí, Nelson também, muito obrigado, é uma honra tê-los aqui conosco, um forte abraço aí a todos do time da DAICO nacional, internacional, uma empresa fantástica que está conosco, olha aí, Davi, legal, boa noite Paulo, boa noite a todos, para quem não me conhece, vai conhecer agora, eu sou o Davi, responsável pelo departamento técnico da DAICO, está aqui conosco o nosso consultor técnico, aqui, ou melhor, o professor Nelson, está hoje aqui com a gente, ele dá risada, mas ele é o professor aqui com a gente hoje. Olá, Nelson, Boa noite Paulo, boa noite a todos. Poxa, muito bacana, eu quero convidar já, aqui para você participar conosco aqui, Davi, contando um pouco aí, você e o Nelson, da história da DAICO, falando dessa incrível empresa, aí para depois a gente já ir para muitas perguntas, eu tive muitos contatos aqui, me procurando, para deixar a sua pergunta aqui, então tem perguntas, para caramba aqui, para vocês responderem para os nossos amigos. legal Paulo, hoje a live vai ser interessante, falar sobre manutenção preventiva, correias, kits, entre outros produtos, vai ser muito interessante hoje, hoje vai ser bacana, vai ser um bate-papo aqui, conciliador, para dar umas dicas pessoal, mecânico, pessoal de autopeças, pessoal de distribuidor, e outros também, que são os entusiastas aqui, que também participam com a gente, né? Legal, eu vou contar um pouquinho da história da DAICO, o Nelson vai complementando, e aí a gente vai seguindo no nosso script aí. Para quem não conhece a DAICO, a DAICO é uma empresa global, uma empresa centenária, que surgiu lá em 1905, produzindo o produto, a base de borracha natural, isso foi crescendo, foi mudando os veículos, e a DAICO foi indo para outros continentes, hoje, a DAICO produz para as principais montadoras do mundo, tanto para o mercado OIM, que nós chamamos, no OIM, que é as montadoras, e tanto para o mercado de reposição, olha que legal, e a gente está presente nos cinco continentes, produzindo produtos ali de alta qualidade, o mais importante. O interessante agora, é assim, a DAICO tem diversos produtos, o Nelson vai comentar sobre a nossa linha de produtos, para a gente ter noção do que é. É, hoje nós temos disponível, o mercado de reposição, o próprio temático, correias, tanto para as sincronizadoras, acessórios, tensionadores e polias, tanto polias da parte de acessórios, quanto da parte de sincronismo, cabos de ignição, cabos de vela, temos uma linha bem bacana, de cabos de ignição também, com alta qualidade, mangueiras de arrefecimento, é uma linha bem bacana, de mangueiras de arrefecimento, e assim, a DAICO é uma empresa que sempre está à frente, pensando sempre à frente do seu tempo. Para você ter uma ideia, hoje nós temos o mercado, as correias HT, que são as correias teflonadas, que é uma patente da época, tem uma camada de teflon que retorna os dentes, temos as correias Belt em óleo, que são as correias que trabalham banhadas no óleo, que hoje saem na linha Ford, três cilindros, os montores GM, três cilindros, o motor da Peugeotron, o Puretec, e também, hoje o sistema comutável de bomba d'água também, que sai no motor THP, ou seja, várias inovações, a DAICO sempre buscando no voo, sempre buscando as novas tecnologias, tudo isso, o meu Délio falou, sempre desenvolvido junto com as principais montadoras do mundo. Sem contar, né Nelson? Sem contar, né Nelson, que ainda a gente tem uma linha de scooters, né? Correias de CVT. Scooters também, verdade. A gente tem correias de CVT para as principais scooters aí, como o PCC, o Zenimax, da Yamaha, da Afra, a Citicon, a gente tem uma linha extensa de correia, a transmissão de uma correia de scooter é por correia. O câmbio CVT é transmitido por correia. A gente tem essa linha, está no mercado, o pessoal pode consultar os distribuidores que a gente tem. E o principal, Davi, a DAICO é pioneira no mercado nacional com os kits, os kits do famoso KTB, isso desde 2010, né? Saiu bastante no mundo. E hoje, mais uma vez, os kits KTB WP, que é o kit, além de ter correia em Salvador e Coria, temos as bombas d'água também. Está no sistema. Por que não trocar? Vamos falar sobre isso. Vamos falar. É bacana demais. É uma novidade para mim. Eu não sabia que tinha mangueiras. E aqui também o Mark Lahren está perguntando aqui aonde foi fundada a DAICO. A DAICO é uma empresa americana que surgiu em Dayton, Ohio, lá nos Estados Unidos, em 1905. Ali, por volta de 1905, eram produtos à base de borracha natural. Somente em 1916, 1917, que começou a produção da correia em V, a correia trapezoidal, a correia igual do Fusca, do Brasília, ali. E ali a DAICO foi crescendo, sempre inovando, né? E aí, lá em 1979, a DAICO, juntamente com a Ford, lançou e patenteou a correia Poli V. A Poli V foi produzida lá em 1979. Olha que legal. O primeiro veículo a usar a correia Poli V foi o Mustang, lá nos Estados Unidos. E aí, a gente participou de outras inovações, como os tensionadores automáticos, que a gente vai falar. O tensionador automático é aquele que só estica a correia, que tem tensionador semi-automático, tensionador manual. A gente participou. Patenteamos como um no-slake. Patente desse tensionador em 1985, para ser mais preciso. E aí, fomos inovando. Crescimento. Correia dentada, e aí, correia dentada é o nome mais específico. Nós chamamos de correia sincronizadora, né? Porque ela faz sincronismo. E aí, foi só o crescimento entre outros produtos. Como o Nelson falou, a gente não tem só correias, cabos, mangueiras, tensionadoras. Tem outros produtos em outras unidades. A DAICO está sempre pensando na inovação e no crescimento junto às montadoras. Muito bacana, Davi. É muita história aí também, com muita qualidade. Vários produtos aí. Eu sou do mercado aí. Eu comecei minha história com 14 anos lavando peças automotivas. Então, eu conheço bem aí o produto. Já apliquei também. Então, qualidade excepcional. Meu amigo, essa polêmica aí, vamos começar a polêmica aí, Davi, ou não? Vamos! A gente está aqui para isso. A gente está para falar sobre polêmica, para falar sobre os nossos pensamentos, o que pensamos, né? Na verdade, ali. Quais são as diretrizes? Você quer ir seguindo com as perguntas? Vamos lá! Vamos lá! Olha só, quero mandar um abraço aqui para o pessoal da McLaren aqui também. A Pathy, que entrou aqui agora. Muito obrigado por estarem aqui nessa live. A Priscila também aqui. E também aqui o Vitoru, que está conosco aqui. Um forte abraço a todos. Meu amigo, teve muita polêmica aí, dessa semana aí, de disse-me-disse, das redes sociais, pessoas que comentaram, e virou um burburinho aí, né? Realmente na internet aí. O disse-me-disse. E eu fiquei muito impressionado foi com a união dos reparadores. Eu tenho contato aqui direto com o Sindirepa, com o Senai, com o Sebrae, com o Cinco Peças. Então, eles são parceiros nossos, parceiros da Expo Peças, onde teve uma indignação aí com essa notícia que circulou. E eu quero deixar aqui já para o amigo reparador procurar o Sindirepa. O Sindirepa tem muita informação para você. fazer o Senai se afilir para você ficar aí provido de informações e também de segurança por estar participando de um grupo forte. Meu amigo, e aí? Trocar ou não trocar 300 mil quilômetros e 50 mil quilômetros. É desde sábado, cara. Essa história começou sábado. É assim, um repórter aí, que eu acho que não convém a gente falar, mas vamos para a linha Foco, né? Comentou falando sobre manutenção preventiva e em contrapartida comentou a não substituição dos tensionadores e polias ali no veículo. Olha que interessante. Hoje, a norma da BNT, a norma da BNT 15759 de 2011, a primeira versão foi em 2009, teve aí a segunda edição, ali o parâmetro, em... foi dia 16, 16 do 6 de 2011, que ela entrou, ela foi concretizada e ela passa a vigorar a partir do dia 16 do 7 de 2011. Olha que legal. A norma da BNT, essa norma, é normas técnicas brasileiras. Ela determina que, quando ela é elaborada, quando ela é feita, existe um comitê por trás disso, onde passa fabricante do produto, reparador, pessoas de instituições ali para analisar se é isso mesmo. Então, ela tem um comitê por trás disso para chegar nisso. Certo? A polêmica toda foi por conta de... Eu vou falar para você. Estou falando eu, Davi. Foi por conta de uma avaliação ali que eu posso considerar que não foi tão formal quanto seria. Não sei se é a correta ou a incorreta. Mas a avaliação deveria ter comprado a norma, analisado, e livre, pelo menos ali, que aí você ia ter os parâmetros legais. Mas vamos lá. A Daico, ela apresa o reparador. A gente está sempre à frente do reparador. E nós trabalhamos com as principais montadoras do mundo, como eu comentei. E as montadoras emitem um manual de manutenção preventiva. Esse manual de manutenção preventiva está lá especificando. Tal veículo deve trocar a correia, vamos supor, 60 mil, 80 mil, 120 mil. Cada veículo tem a sua particularidade. A norma da BNT, ela trabalha em conjunto com o manual do fabricante. Olha que legal. Ela trabalha em conjunto. E a norma da BNT, ela não recomenda. Ela está ali, ela diz que é obrigatório a troca da correia para a segurança dos que estão ali no veículo. Então, uma vez quando a gente fala trocar a correia e não trocar o tensionador. Certo? O tensionador, existe vários componentes dentro dele. Ele diz, nosso amigo que comentou, fala rolamento. Quando fala rolamento, é um dos componentes de um tensionador. O tensionador tem embuchamento metálico, embuchamento de nylon, tem molas, tem vários componentes, carcaça de metal, base estampada. Ele tem vários componentes, entre outros, a polia, que é acessada ao rolamento. Então, quando a gente fala em um tensionador, ele está falando em um conjunto de componentes. Ele está falando em vários componentes. Então, esse tensionador, ele é produzido para rodar mediante uma quilometragem de correia. A norma da BNT diz, quando você desmonta um carro desse, você deve substituir todos os periféricos, todos os componentes que estão ali ao redor. Certo? Então, engloba polias, tensionadores, bomba d'água. No caso, se a correia tocar alguns veículos, a correia toca na bomba d'água. O Nelson vai comentar até mais para frente. Toca na bomba d'água. Agora, quando a gente fala em não substituir, Nelson, comenta para a gente um veículo que roda aí no estado de São Paulo, nas principais capitais, seja em Goiânia, seja no Rio de Janeiro, seja em Belo Horizonte, e o veículo fica parando. O que acontece, Nelson? Comenta para a gente. O grande problema é o seguinte, a gente está rodando 50, 180 mil que não é o Davi Esposto, só que a gente esquece um pequeno detalhe. Nas grandes cidades, principalmente, tem muito trânsito, não é isso? E aí, o tempo que esse veículo fica parado em semáforo, em congestionamento, daí por diante, o motor não está desligado, o motor está funcionando. Só que o veículo não marca por hora, não tem um orímetro, e sim o odômetro, né? Só que o odômetro do carro parado não funciona. Ou seja, a quilometragem que está no odômetro do veículo, não condiz que a quilometragem é real que aquela corria rodou. E aí, é complicado, não é isso? Então, são vários fatores que interferem. É diferente de um rolamento de roda. Um rolamento de roda você pode misturar pelo odômetro. Por quê? O carro parou, o rolamento está parado. Ele só vai marcar realmente na hora que o veículo está em movimento. Então, não dá para fazer essa comparação de um rolamento de uma roda, por exemplo, com um rolamento tensionador. Não tem, não tem, não tem cabimento. Porque tem um funcionamento totalmente diferente. E um diferencial também, Davi, que ninguém expõe aqui. O rolamento para o polir tensionador, ele tem um funcionamento diferenciado. Por quê? A grande parte dos rolamentos, a gente trava a parte de fora dele e roda o miolo interno dele. O polir tensionador é totalmente ao contrário. Você trava a parte de dentro e roda a parte de fora. E com o carro gravante, o quê? O peso da correia em cima também. Então, é um rolamento totalmente diferenciado. Não é isso, Davi? Olha só, o Nelson comentou uma coisa, ele falou assim, do rolamento. Existem tensionadores, Paulo? Paulo, existem tensionadores automáticos, tensionadores mecânicos. Quando o Nelson fala de um tensionador que tem um rolamento, onde você ajusta ele para aquela carga de tensão, é um tensionador mecânico. Os veículos mais modernos têm tensionadores automáticos, semelteumáticos, onde você tensiona ele e coloca na carga. Então, ele oscila a carga. Qual que é a função de um tensionador? A função de um tensionador é manter a correia esticada. Um tensionador, seja ela fixa, seja ele automático. Então, exige o quê? E outra, o carro aquece, esfria, e ali isso vai se desgastando. Por exemplo, uma mola de um tensionador. A mola do tensionador com 80 mil. Ela pode estar boa? Pode estar boa. Agora a pergunta que eu faço, será que ela vai resistir mais os 80 mil? Quanto mais? Será que ela vai resistir? Eu não sei. Agora, eu vou falar para você, mero mecânico, mero técnico ali, qual o embasamento que eu teria em girar um rolamento ali manualmente e eu escutar ele está ok ou não? Eu não tenho como. Eu não tenho uma bancada de teste para ver qual a lubrificação, qual o que é que desgastou. Quanto de lubrificação tem? Eu não tenho. Ele pode, tá bom? Ô, Davi, e um detalhe, um veículo em marcha lenta entre 900 a mil giros. Quem de nós aqui que está ouvindo consegue dar mil giros na mão aqui? E que caramba? Se fosse rolamento de roda, você vira na mão, o carro vai virando ali. É verdade. 900 RPM na roda, não. Quantos quilômetros isso ia dar? Olha só a conta que não bate com o rolamento. Então, quando a gente fala de norma, quando a gente fala de substituição preventiva, nós estamos falando de manutenção preventiva, a ABNT está lá. Os componentes dos sistemas devem ser substituídos. E olha que interessante ainda, tem mais uma cláusula, mais uma nota, está lá. veículos com 50%, que já rodou aquela correia. Aquela correia já rodou 50%. Se eu precisar fazer qualquer tipo de manutenção, seja um retentor, seja qualquer ajuste que eu tenho que fizer, fazendo esse tipo de veículo e desmontar o veículo, a norma da ABNT também diz lá que devem ser substituídos preventivamente. Pode estar ok? Sim. Agora, a ideia não é polemizar. A ideia é mostrar ao pessoal que está nos assistindo que o componente tensionador, polia, bomba d'água que roda com correia também desgasta. Justamente. Eu não tenho como prever a próxima quilometragem. Pode rodar 10 mil, pode rodar 30, pode rodar 40. Eu não sei. Como nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que trocar isso preventivamente por conta de um acidente. Imagina se a ultrapassão veio para a correia quebrar ou o rolamento. Nossa. Nelson, comenta aí. E um detalhe também, né, Davi? Quando você vai fazer a substituição de uma correia sincronizadora, você tem que mexer no tensionador. Você já está cobrando a mão de obra. O porquê não trocar uma peça que seria a mais barata no caso do sistema? Quando enxerga a tua mão de obra, quando enxerga a segurança do cliente, não vale a pena? Não vale. É uma única mão de obra. Você já está mexendo no componente. Então, acho que não tem lógica você deixar de trocar. É a famosa economia boa, vamos dizer assim, né? Com certeza. Justamente. Olha só... E agora você imagina, é uma pergunta muito simples, né? A pessoa colocou sobre orímetros que alguns veículos trabalham com orímetros. Realmente, alguns veículos da Fiat já tem lá orímetro. Quantas horas aquele motor trabalhou? O Argo tem, ele comentou sobre a Toro. Bacana o complemento dele. Já tem, mas outros veículos não tem. Os veículos que não tem, como que eu vou saber? Qual a quilometragem trocar ou não trocar? Então, só para resumir e a gente seguir. Quando a gente fala de inspeção no sistema, seja ali por alinhamento, seja por impureza, verificar se a correia está desalinhada ou não, você já vai fazer aquilo ali, ali é parte do quê? Do mecânico, do reparador, analisar. só que o reparador ele vai sempre seguir o que está no manual do fabricante. Está ali para trocar o veículo, trocar aquele sistema? Sim. Aí na norma também diz que tem que ser substituído. O que eu devo seguir? Justamente. E olha aqui, até falando de norma, o Clayton, depois é M, ele falou aqui, norma fica 60 dias em consulta pública para depois ser publicada. aproveitando aqui, quero mandar um abraço para o pessoal da Solops, da Automax aqui que está com a gente também. Vamos aqui. Olha só, e outro detalhe, uma pergunta que tem que se fazer também, Davi, quem o próprio consumidor, ele tem que se perguntar se vale a pena ou não ter uma prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar. Então, você imagina, o cara está com a família, 50 mil quilômetros, uma troca muito demorada, tem pessoas que eu conheço que rodam 10 mil por ano. Então, como aí o Nelson falou, é uma economia muito burra, porque acaba que a pessoa vai ter, pode ter um prejuízo, vai que anda na poeira. Eu já vi polias desgastarem ali, a pessoa anda muito na fazenda, nós aqui no estado de Goiás temos muita fazenda aqui, o pessoal que roda. Então, ali entra a terra, ali entre a polia e a correia também, tem um desgaste prematuro ali dessa polia. Então, vai acabando que muitas coisas precisam ser revistas, né? Então, e por isso... E tem um detalhe, Paulo, né, Davi? Todo mundo esquece também, quando você troca uma correia sincronizadora, por exemplo, uma correia nova, a carga de trabalho que ela vai exercer em cima dos demais componentes é uma carga maior também. Então, se esse componente já tiver mais ou menos, a tendência de dar um desenhamento, ele vai dar... não tem como, né? Olha que interessante, o Nelson comentou uma coisa, vamos mudar de correia sincronizadora e ir para a correia de acessórios, porque a norma da BNT, aqui em 759 de 2011, ela fala sobre veículos de ciclo diesel e de ciclo auto, tanto para polias, para as correias auxiliares, como para a correia sincronizadora. Agora, quando a gente fala de correia sincronizadora, igual o Nelson falou, que exige mais, imagina que eu troquei uma correia auxiliar, uma correia de acessório, do ar-condicionado, direção, entre outros, e eu não troco o tensionador. Esse tensionador trabalhou 80 mil. A correia nova vai vir com os ribes, com as canaletas, ali, com as estrias, mais largas, porque ela é nova. Ela vai exigir mais do tensionador. Esse tensionador não fazia barulho, funcionava perfeitamente naquela correia, porque ela estava ali perfeitamente casada. Desgastaram juntos ali, né? Isso. E aí, os embuchamentos, sempre naquela mesma posição, oscilando carga, compensando cargas do motor. Eu desmontei esse carro para fazer uma manutenção. Retornei o tensionador para a fase inicial, ali, de descanso, e retorno. As buchas internas, elas podem virar. E o que acontece quando eu montar posteriormente? Causar um desalinhamento na correia, desgastar lateralmente, pode provocar um barulho, pode provocar um ruído, e o que o carro não tinha. Ah, mas não estava. Por isso que foram vários fabricantes para gerar essa normatização, para montar esse processo para que seja de obrigação à troca, porque está escrito que devem ser substituídos, independentemente das condições. Então, é uma prática que deve ser direcionada. Não estou falando agora como fabricante, agora estou falando do lado do reparador. Imagina, Nelson, como você falou, o cara vai desmontar tudo, por que não trocar? Já está ali fazendo as inspeções, o item barato, o item que vai gerar confiança para aquela família, não tem condição. E a média que eu, como consumidor, eu troco. Troco tranquilamente, não deixo de trocar, mesmo por conhecer, já sabendo que vai trocar 50 mil quilômetros, a média que eu conheço, de repente pode ser diferente hoje, mas a média de 50 mil quilômetros é muita quilometragem, é rodar demais. Depende do meu ponto de vista. 50 mil quilômetros na cidade. Imagina quantas horas esse motor funcionou. Depende de condições ainda, de trânsito. Acelera, se é um carro automático, se é um carro manual, o manual está ali. Justamente. E eu também quero mandar um abraço aqui para o Fábio Dacil, grande parceiro, forte abraço. Fábio. Fábio, é como vamos falar do sistema de freio. Nós fizemos uma live aqui com o Fábio e também tem uma questão que ele levantou, que eu me recordo bem, foi a questão do uso do freio. Então, também tem o uso de aceleração do motor também, tem tudo a ver isso, ou o motor, você pode acelerar, desacelerar, que isso não vai interferir na correia e no tensor. Pode não. Só tem um detalhe, Davi, que acabou passando batido, com relação às correias, a gente não tem que se atentar somente à quilometragem. A correia tem uma vida útil também, não é isso? Tem um tempo de vida útil. Tem um prazo. É um detalhe interessante, que muita gente não sabe. Independente se o carro estava parado ou não. Bem lembrado. Ele tem um tempo de vida útil. Interessante. Bem lembrado, Né, existe tempo da correia, por um material ser borracha, ele vai perdendo aquela ação dele e aí ele vai ressecando posteriormente. Então, também tem por tempo e por quilometragem. E no manual do fabricante também diz isso. Mas, seguindo a pergunta dele, do Fábio, falando do freio ali, a diferença é que o motor ele fica girando ali em marcha lenta, 900 RPM. Se eu acelerar 2.000 RPM, então o motor está ali girando e a correia está se desgastando. No caso do freio, da roda, do rolamento, ele precisa de girar, precisa de colocar ali para a quilometragem começar a passar. Então, ali não ajusta uma parte de orímetro por horas. o desgaste da correia é bem superior à de um freio com um veículo num trânsito. Mas tem a questão, freia, para, freia, para, também vai desgastar. Então, tudo gera um desgaste e tudo tem que trocar conjunto. Trocar pastilha e não trocar disco. Trocar óleo e não trocar o filtro. Está certo, Nelson? Alguém está em uma banheira e troca tua roupa suja? Não dá, né? Não vou falar nada, viu, Nelson? Quer essa daí? Eu não sei. Nessa live hoje é que só feras aqui, viu, Davi e Nelson? Olha só, está o Fábio aqui da Sil, entre outros grandes parceiros. Acabou de entrar aqui ele, Dr. Carro, na área. Dr. Carro, obrigado por estar aqui conosco. Eu acabei de falar nele agora no início da live e ele está conosco. Obrigado, amigo. Olha aqui, chegou a pergunta aqui do McLaren. Eu vou dar sequência aqui nessa pergunta porque faz parte do nosso momento aqui. Tem o estoque, suponhamos que a correia ficou lá um ano, devo reduzir o tempo de uso dela, como proceder? Quer responder, Nelson? Pode ser. Não. Assim, em estoque, o recomendado são cinco anos em estoque, tá? Então, não tem motivo para reduzir o uso dela, não. E nas correias daipo, sempre vai ter o número de lote, os números brancos, no dorso, nas costas dela. Os dois primeiros números vai ser o ano de fabricação. Então, desde que não tenha mais de cinco anos, sem problema algum. Que também é muito tempo, Cinco anos. Se tiver aí no estoque cinco anos, meu amigo, vamos fazer aí, vamos falar aí com os velhos que estão aí, fazer curso aí com o Dr. Carro, entre outros aí, para você vender essa correia. de não deixar muito tempo aí parado no seu estoque. E falando em correia, já vou pular aqui para um tema para a gente seguir aqui a nossa live, mas só para concluir, então, fica aí a dica de vocês para que nós possamos trocar a correia de acordo com a quilometragem, já indicada aí pelo nosso amigo reparador, respeitando sempre o profissionalismo, como faz aqui todos os profissionais que estão aqui nessa live, a Daico, entre outros grandes parceiros da Expo Peças também, levando sempre aí, respeitando o profissionalismo e acreditando sempre aí no reparador automotivo. É isso, Davi? É isso, Nelson? Com certeza. Só como um complemento e para o pessoal que chegou posteriormente, é assim, eu sempre falo, a Daico está sempre do lado do reparador, sempre prestando serviço ao reparador porque ele é o cara que está ali aplicando o nosso produto. Olha só, a Daico segue as normas, o sindicato, segue o manual do fabricante, a quilometragem dos produtos Daico é determinada pelo fabricante do veículo. Olha que legal. Por quê? Nós fornecemos as principais montadoras do mundo. Quando a gente fala num certo veículo, esse veículo aqui está no manual para fazer a manutenção preventiva de troca de correia de sincronismo, correia de acessórios com 60 mil quilômetros. Trocou com 60 mil? Só colocar 60 mil? Desde que o cliente colocou, trocou todos os componentes mencionados pelo próprio manual do fabricante, pela norma da ABNT que diz que devem ser substituídos independentemente das condições. Isso está na norma de 15759 de 2009 que está em vigor mais uma vez a partir do dia 16 de setembro de 2011. Então, ela está em vigor vigente até hoje. Ela diz que tem que trocar. Se o veículo atingiu 50% da sua vida útil, tiver que fazer uma reparação, também devem ser trocadas independentemente do estado que esteja. Então, a Daico segue rigorosamente a isso. Se está lá para rodar 120 mil, vai rodar. No veículos com correias em óleo. A gente vai falar mais para lá. É com correias imersas no óleo. Tem diferente? É diferente a correia, a construção da correia, é diferente o tensionador, é completamente diferente de tudo. É outro tipo de sistema. Eu vi esse comparativo também falando sobre correia imersa em óleo e correia de sincronismo que não trabalha no óleo. As correias são diferentes, tensionadores diferentes, sistemas diferentes, são tecnologias diferentes. É verdade, Nelson? Uma coisa interessante. A gente não pode denigrir a imagem de quem trabalha de forma correta, que é trocando as coisas necessárias e sim dar o parabéns, que esse cara está fazendo o serviço correto, não aquele que deixa de fazer. Então, ao contrário, não pode denigrir e sim parabenizar. É o Cadá que faz, parabeniza os profissionais que trabalham conforme as mãos e de forma correta. Justamente, como o Fábio da Sil falou, tem que fazer como a aeronave, trocar por hora, porque já imaginou se a aeronave não fosse assim, tivesse que esperar que dar o defeito para poder consertar, estava enrolado. Meu amigo, que bom, chegamos à conclusão desse tema polêmico, desmistificando, como eu disse, essa questão. Então, meu amigo, confie no reparador automotivo, troque com 50 mil quilômetros o recomendado e cada um tem a sua opinião, eu respeito, mas eu trocaria com 50. Na verdade, Paulo, na verdade, trocaria com 50 ou 60, eu acho que depende do veículo, vamos lá, tem veículos que é quilometragem superior de 60, tem carro que é 80, tem carro que é 120, tem carro que é 150, cada veículo, cada montadora tem uma particularidade porque envolve tipo de correia usada lá, largura da correia, tem correias mais estreitas, correias mais largas, tem correias que que vem originalmente com tecido em nylon, tem correias que vem originalmente com tecido em teflon, isso muda a durabilidade e a vida útil, o tempo dessa correia. Então, o que recomendamos, o que a Daico recomenda? Seguir o manual do fabricante, as orientações de manutenção e inspeção do veículo e outra, sempre seguir a norma da BNT. A norma está ali, pode ser comprada, adquirida, por qualquer pessoa que tenha CNPJ, que seja do Ramba, através do Sindirepa, através da BNT, não é cara, gira ali em torno de 50 reais, nem isso, eu acredito que seja, o valor dela, depende de cada região, basta entrar em contato no site da BNT, tenha ela em mãos que você tenha uma comprovação ali real para o cliente que não acredita porque assistiu isso, ele olhou a norma certa, olhou a norma errada, quem sou eu para falar sobre ele? Eu não sou nada aqui, o que eu quero te falar é sobre a gente, que a gente recomenda, que a gente instrui a pessoa a seguir a orientação do manual ou outra, então... E tudo isso, Davi, pode falar. Traz segurança e economia acima de tudo, né? É isso aí, óbvio. Esse é o fator importante, segurança e economia, essa acho que é a palavra chave para tudo isso aí. Custo benefício. Custo benefício. Como disse aqui o Vitor Hugo, o pai conhece seu filho, confia no fabricante que ele sabe melhor que seu motor. Olha só aí, ó. Boa, boa, boa. Daqui a pouco, eu quero te perguntar também, já nessa sequência aí que você falou de correias, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, quero só fazer um comentário aqui, agradecer aí a vocês, todos aí da Dark, porque nós fizemos um sorteio que foi muito bacana aí, de uma régua para medir o tamanho da correia, foi bastante concorrido, que inclusive, quiser mandar outra aí, a gente faz esse sorteio novamente aí, a Mila aí com o André aí, são super parceiros. Essa é boa, você quer mandar mais uma? A Natália, a Natália. Aí a Natália, a Natália tem que mandar aí para o Goiás. Olha, novas tecnologias em correia, é HT, teflonada, e belt em óleo, e sistema comutável de bomba d'água. Essa correia, ela funcionando em óleo, queria que você explicasse essa tecnologia, porque eu tive até uma mensagem hoje de um colega aí, um amigo reparador, perguntando se nós íamos falar sobre esse tema polêmico aí que nós falamos, eu falei que sim, para ele, que se vocês ficassem à vontade, ele ia falar, e também sobre essa correia, ele queria entender melhor. Então vamos lá, eu vou, como a gente vai falar, existe a Daiquiz, tem correias, convencionais, correias com tecido em nylon, correias com HNBR, cloropreno, quando não tem uma HNBR, entre outras. E nós temos as correias HT, ela tem HNBR, mais teflon. O que é o teflon? O teflon nada mais é do que uma camada de PTFE, que nós inserimos no tecido de proteção da correia, para a correia ter uma durabilidade maior, para ter uma resistência maior, para ter, melhor tenacidade. o que é tenacidade? A correia não escorregar, ali na polia, e ela resistir também mais temperatura. Veículos como, veículos de alta performance, como Land Rover, Ferrari, alguns veículos da Vox, usam correias teflonadas, porque essa correia, ela resiste um pouco mais de temperatura, ela resiste mais tempo, ela é uma correia bem mais reforçada. Além de ela ter o HNBR, que é um composto de borracha para suportar a temperatura, ela ainda tem a inserção desse PTFE. Já a correia imersa no óleo, a correia Belt in Oil, essa correia tem composições diferentes de uma correia convencional. Correia convencional, nós temos lá, cordonel, da correia de sincronismo, cordonel, que é o fio, estrutura principal da correia, ele é o que? Em fibra de vidro, a fibra de vidro é resistente à tração, não tem flexibilidade ali. Na correia, na correia Belt in Oil, esse fio, olha que interessante, ele já é em Kevlar. O fio, ele é mais resistível. O que é o Kevlar? O Kevlar nada mais é do que uma aramida líquida. Para a gente ilustrar, coletes à prova de bala, usa essa aramida, capacetes de alta performance, então é um material flexível e super resistente. Olha que legal. as correias Belt in Oil que usa, que é imersa no óleo, ela também, na composição dela, ela tem a aramida líquida no meio da correia. Para resistir o óleo, tecidos de proteção também são diferentes. Então, agora, uma correia convencional, seja ela, é uma HNBR, policloropreno, que não tenha, com tecido em nylon, eu posso colocar óleo nela, lavar ou não, Nelsinho? Não posso. Não, a correia está fazendo barulho. É uma pergunta aí, correia. Se eu jogar óleo na minha correia, vai durar mais. Correia está fazendo barulho, Nelson, eu posso jogar óleo, WD, ou outro... Passar vela? Hã? Posso? Passar vela, né, Correia? A famosa parafira, né? Correia, eu sempre falo, Correia é igual criança, Correia está fazendo barulho, significa que está com algum problema, você entendeu? Eu não vou falar qual, mas está com algum problema ali no ar, por isso que ela está gritando, está chorando. A Correia... E essa Correia, essa Correia é patenteada, da Daico, é um produto exclusivo? A HT, sim, a Heigth Tenacity, ela é patenteada pela Daico, a Correia Heigth Tenacity é patenteada pela Daico, a HT. Olha só, só para não perder a linha de raciocínio, a Correia Belt in Oil, ela tem as estruturas completamente diferentes, ela foi desenvolvida para rodar no óleo, ela foi desenvolvida lá em 2007, ali começando com a bomba de óleo, e aí ela foi inovando em veículos diesel, e aí ela chegou aqui no Brasil, assim, na Maroc, numa bomba de óleo, depois foi para uma Correia de sincronismo, num Ford Ka, está num THP, num THP, desculpa, num Puritec, hoje, no motor 1.2, e aí vai. Essa Correia é desenvolvida para rodar no óleo, bem como rolamentos, tensores, tipo de material usado, tudo isso. Existe por trás de uma Correia 10, alto desenvolvimento, alto, alto, ali, altos níveis de estudo para chegar nisso. Correia no óleo, roda no óleo, Correia convencional, nós não recomendamos nenhum produto. Complementa, Nelson? Sim, o diferencial dessa Correia é a Correia Belt em óleo, no caso. Por que veio para o mercado? Qual é a tendência disso? A montadora busca cada vez mais tirar peso do motor, esse motor do carro no geral. Ou seja, uma Correia é muito mais leve que um sistema de transmissão em metal, que é o caso da Corrente. Outra coisa, a questão do motor, o carro mais ruído, uma Corrente com Corrente, não mais o motor um pouco mais barulhento, já com a parte de borracha, que é a Correia e o motor é mais silencioso. Com isso que a gente ganha. O carro mais leve tem um desempenho melhor, consome menos combustível e um dos fatores principais de hoje em dia que a gente pega é diminuir a poluição também, correr menos. Só que é assim, ela tem uma durabilidade bem grande no caso das Correias Belt em óleo, principalmente. Por exemplo, na linha Ford, é uma Correia para 240 mil quilômetros, não é isso que dá ver? Isso, na linha... Mas assim, mais uma vez, a gente vai... Pode falar. Na linha 1.2, olha a diferença, a 80 mil, né, com o Puritec. A diferença... Isso, isso. Olha que diferença. Só que assim, infelizmente, vamos tocar mais uma vez na parte da manutenção correta. Por quê? Muitas vezes, vamos falar de economia, a pessoa quer economizar num óleo, num lubrificante. Acaba colocando um óleo mais barato que tem no mercado numa Correia Belt em óleo. O que vai acontecer? Ela vai agredir essa Correia, esse óleo. A Correia não vai ter durabilidade, ela acaba se desfazendo. Então, outro ponto interessante, para essas Correias ter a durabilidade necessária, tem que colocar o óleo indicado pela montadora também. E outra coisa, como o David falou, trocar o filtro. Muitas vezes eu troco o óleo ou não troco um filtro? Olha a economia, olha a economia que eu estou fazendo de novo. Eu coloco 3, 4 litros de óleo no motor e deixo o filtro velho lá, tem meio litro pelo menos sujo. Dou a parte da motora e só está misturando o óleo novo. Eu estou contaminando o óleo novo do veículo. Então, esses fatores também têm que ser gravados em conta para ter essa durabilidade à Correia também, não é isso, David? Com certeza. Olha só, Paulo, o óleo lubrificante é importantíssimo para a durabilidade da Correia, tanto por conta da temperatura que ali exige, tanto por conta da lubrificação e os materiais que foram compostos na Correia. Entendeu? A Correia foi desenvolvida com aquele determinado lubrificante. Se eu colocar um óleo, por exemplo, mineral num veículo desse, a Correia vai ressecar, vai perder a durabilidade, vai ter outros fatores ali com que ela tenha a sua durabilidade comprometida. É o que o Nelson falou, economia, entre aspas, ali que não vale a pena. Justamente. David e Nelson, só aproveitando aqui para dar um break, quero falar aqui, amigo e amiga, você que está aqui nessa live conosco, hoje estamos aqui com o Nelson e o David, eles que são técnicos da DAIC, estamos aqui falando tudo para você sobre sincronismo, sobre Correia, sobre tensionadores. Quero te convidar para ir aí também, seguir a DAICO nas redes sociais, seguir também aí a Expo Peças e também para você ficar por dentro de tudo o que acontece no segmento automotivo, segue aí expopeças.com.br. A Expo Peças, Davi e Nelson, vai ser nos dias 16 e 17 de setembro de 2022, lá no Senai da Vila Canaã, aqui em Goiânia, Goiás. E nós temos uma novidade aí para vocês, nós, a Expo Peças, se uniu aí com a Festa do Mecânico para trazer muito mais emoção e muito mais conhecimento e tecnologia para a Expo Peças e para o amigo reparador. Então, aí uma festa muito bacana, aí com todos os parceiros automotivos juntos aqui nessa Festa do Mecânico, juntamente com a Expo Peças lá no Senai. Davi, agora eu quero te fazer uma pergunta voltada aí para a Expo Peças. Como foi para vocês participarem da Expo Peças? Qual foi a experiência? Olha, vou falar para você, eu participei da última Expo Peças agora, foi muito interessante, tinha um público bacana, tivemos treinamentos, novidades, pudemos expor produtos que estávamos lançando ali, a recepção dali do pessoal foi muito bacana, foi muito bom participar uma feira boa, tem vários fabricantes, você consegue tirar várias dúvidas de vários segmentos, não só de Correias, entre outros que estavam lá, eu vou falar para você, recomendo e foi uma feira espetacular, foi muito boa. Davi, nós continuamos, né? Ah, e nós continuamos aí com o nosso objetivo, nosso objetivo sempre foi também ajudar o próximo, nós temos uma campanha de solidariedade, aí agora com a Fuscão Acessório, juntamente também com a Centro-Oeste Distribuidora, aonde a gente está arrecadando alimentos, porque na última Expo Peças, nessa que vocês teve, nós arrecadamos mais de duas toneladas de alimentos, aí onde nós ajudamos a nossa sociedade também. A Expo Peças leva conhecimento, mas também preocupa muito com o bem-estar da população como um todo, então, com a sua ajuda aí, ajuda de tantos outros profissionais, tantas indústrias aí, parceiros, distribuidores e também os representantes que são parceiros aí, a gente consegue fazer um bem maior para a nossa sociedade. Bacana, bacana. E agora, vamos aqui, a Daico está saindo de São Paulo, saiu da Air Ford, mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui. A correia do Zetec 1.4 pode ser usada na 1.6 16 válvulas? Olha só, a gente tem as duas correias dali da linha Ford. A correia 117 SP mais 220 H, uma correia com HNBR normal, que foi desenvolvida para a Corrier 1.4 16 válvulas. Para a linha Sigma, seja motor 1.6 16 1.5 16, nós recomendamos a HT, porque o veículo tem uma quilometragem superior de manual, sem contar que foi desenvolvido com a Corrier com Teflon. Nós não recomendamos a aplicação da Corrier convencional da Corrier no motor Sigma. Se aplicar, não conseguimos dar garantia porque não é para essa aplicação. Então, nós não recomendamos. Olha aí, então está respondido aí, meu amigo, faça a coisa certa, coloque o produto certo no motor certo aí, que você não vai ter problema de jeito nenhum. Eu tenho mais aqui uma pergunta aqui para vocês, meu amigo, mas são várias perguntas e essa live vai ser pequena para nós hoje aqui, hein? A condição do uso do kits Daico KTB e KTB WP, quais são as diferenças aí desses kits e esses kits são responsáveis, vão aonde o pessoal quer saber mais um pouco sobre esses kits. Só um minuto. Nelson, gostaria que você dessa sequência falasse sobre o sistema comutável de bomba d'água porque é um item que o pessoal sempre tem dúvidas e na sequência já mostra a diferença entre o KTB WP e o KTB convencional. É, o sistema comutável de bomba d'água é aplicado nos motores THP, Minicúper, Tejo 3008, entre outros, né? Como que funciona? O que condiz isso? Nada mais é que uma espécie de tensionador de forma eletrônica. O que acontece nesse veículo? Os veículos que a gente conhece no nosso dia a dia, se deu partida no veículo, o motor funcionou, a bomba d'água está girando constantemente. Há necessidade disso? Não. Por quê? A válvula termostática do veículo está fechada, a água não vai estar circulando. Com isso, você tem um desgaste prematura da bomba d'água, acaba tirando um pouco de potência do motor e tudo mais. a d'água desenvolveu um sistema inovador. O que acontece? Nesse veículo, a bomba, se deu partida, a bomba está parada. Ela só vai começar a funcionar quando o cara atinge mais ou menos 70 graus de temperatura. De que forma? O cara atinge 70 graus de temperatura, esse tensor, ele vai fechar. A bomba d'água do veículo, ele não é ativada por uma correia, ela é ativada pela própria polia do tensionador. Uma face da polia pega na polia do virabrequim e a outra face dela pega na bomba d'água, movimenta a bomba d'água. A refeição motor, esse tensor abre novamente, a bomba d'água para. Ou seja, a bomba d'água vai funcionar somente na hora que real necessidade dela. Qual que é o ganho que tem com isso? O veículo vai atingir a temperatura de trabalho de forma mais rápida, vai desenvolver melhor, consumir menos combustível e mais uma vez a principal causa, poluir menos. Isso foi pensado pela DAIC quando desenvolver esse sistema comutável de bomba d'água. 1% de economia de combustível, você já está diminuindo o índice de poluição. Ou seja, 2%. Imagina diversos veículos. Isso aí você acaba... É um item ecologicamente correto, vamos considerar isso. E vai de pouquinho. Você conhece a diferença no período de um ano? Vai de pouquinho ali, igual você falou, né, Davi? Um carro aqui, um carro ali, você vê, você economizou bastante de poluição. porque ia prejudicar a saúde de todos, né? Com certeza. Agora vamos ao KTBWP e o KTB. KTB, Kit Timing Belt. Olha que nome bonito, né? Kit de corrente e cronismo. Esse kit, ele vem a correia e o tensor. se o veículo usar duas correias, vai vir duas correias e os tensores. Se o veículo usar uma correia e três tensores, quatro tensores, ele vai vir nesse kit. O KTBWP é um kit Time Belt Walter Pump. Nossa, que nome bonito. É um kit de correia de sincronismo com uma bomba d'água. veículos que usam, que utilizam a passagem da correia pela bomba d'água se faz necessário. Já que nós falamos sobre norma da BNT, falamos das trocas periféricas, imagina que o veículo rodou 80 mil com uma bomba d'água com um tensionador ali. Será que essa bomba d'água vai rodar mais 80 mil? Aí que está, né? Aí que está, hein? A bomba d'água pode estar boa? Pode estar boa. Nós temos, é isso daí, na Europa, em outros países, já exige a troca da correia, tensionador, polia e bomba d'água. Você entendeu? No Brasil, no Brasil nós temos a norma e mais o manual do veículo que tem que trocar os periféricos, os itens envolvidos que estão ali. Se nesse veículo tiver a bomba d'água, também é necessário a troca. Então eles devem ser substituídos independentemente das condições, preventivamente. Nós estamos falando em manutenção preventiva. Então nós temos o kit convencional, correia tensor, polia, e o kit com uma bomba d'água. A diferença entre os dois são essa. O Tavi, e você falou aí sobre, só abrindo parênteses aqui, sobre a questão aí de bomba d'água. Por que que no nosso país essa cultura ainda não existe? porque eu também fico encabulado ali. Se é correia, preciso trocar. O tensionador precisa trocar. A bomba d'água também está em constante movimento ali. Hoje o reparador já mudou o conceito. Vamos voltar lá atrás, lá nos anos 90, 80, onde que eu trocava uma embreagem. Só trocava o disco ou só o platô, não o rolamento. Depois era disco de embreagem, mais platô. depois disco para todo o rolamento. Então, isso já foi criando a tendência de kit que desgastou ali junto. Na linha de correia, a mesma coisa. Troca a correia, troca o tensionador. Ah, não, o tensionador aguenta mais uma troca. Quem que me garante, como a gente comentou logo no início, quem que me garante que ele vai rodar para a troca? Então, o conceito hoje do brasileiro vem mudando. Sempre pensando na manutenção preventiva, sempre pensando em bem-estar e sempre pensando no quê? Não tem um retorno do cliente novamente na oficina. Se o cliente ou o aplicador, o mecânico, o aplicador, seja qual for, montou um kit correia tensionador, ele quer e aplicou certinho, ele quer que o item rode aquela quilometragem determinada pelo manual seja 50, seja 80, seja 120, não é, Nelson? Pode complementar. Então, o interessante nesse caso, Paulo, que eu acho, é os próprios aplicadores, os mecânicos, ter ciência da norma, o que a norma estabelece, que é justamente para poder passar para os clientes o motivo pelo qual ele tem que trocar aquelas determinadas peças. Com certeza, o cliente entendendo o motivo que tem que ser trocado, porque é um conjunto, uma depende da outra, eu duvido que ele não vai querer trocar como segurança para ele. Infelizmente que acontece que muitos não têm essa visão, não vai atrás da informação. Eu acho que acaba faltando um pouquinho. Então, acho que cabe a nós no caso que a gente está fazendo hoje é que os pés fazem bastante isso, disseminar essa informação para mostrar qual que é o ganho que a gente tem de fazer a manutenção de forma correta. Além de segurança e economia também, acima de tudo, né? Justamente também, justamente isso mesmo. E o detalhe é assim, para dar mais informação, a Expo Pestes criou um grupo de dicas técnicas. Então, quero convidar vocês para participarem conosco desse grupo lá também. Surgem muitas perguntas lá do Amigo Reparador para a gente poder também estar aí juntamente com vocês trazendo essa informação. Depois vou conversar com vocês aí para a gente convidá-los aí para estar conosco nesse grupo. Tá ok? Legal, o dica é sempre... Ótimo. Meus amigos, estamos chegando aqui quase nos minutos finais da nossa live e eu quero deixar vocês bem aí à vontade agora para falar das novidades, falar dos produtos, falar do que vem por aí. Estamos aí agora voltando aos encontros, voltando aí vocês também, com certeza, voltando a visitar aí os clientes, os parceiros. Então, quero deixar vocês à vontade aí nesses minutos aí para vocês falarem o que vocês tiverem para trazer de novidade aqui para os amigos que estão conosco. Muitas novidades vêm chegando aí. Nós passamos aí um ano, vamos considerar aí um ano e vamos colocar um ano e meio aí. Um ano e meio? Sem poder... Hã? Um ano? Um ano e meio, né? Um ano e meio, turbulento, sem poder viajar, sem poder estar presente no cliente. Ô saudade dessa aproximação, de levar informação, de... Verdade. ...palestras. Eu sinto uma saudade, você não tem noção, uma falta. Eu acho que eu já estava tão acostumado de lidar com o público e hoje a gente falando através de uma... Verdade. Olha a tecnologia, né? A tecnologia sempre ali presente. A Daico hoje, e novidades, tem várias. Lançamentos, sempre atualizando os lançamentos, sempre participando de projetos novos, entre outros, no mundo inteiro. Projetos e lançamentos futuros. Então, a Daico está ali pensando sempre no aplicador e trazendo novidades. Itens novos, produtos novos, como eu falei agora há pouco das correias de escuta. Você falou também que não conhecia, né? Correias de CVT. Olha isso. Correias de moto que gera tração na roda. Correias de câmbio CVT. Então, a gente sempre inovando, trazendo itens novos. mangueiras de arrefecimentos, mangueiras em geral. A Daico produz mangueiras no mundo inteiro. E a gente tem a linha de mangueiras também. De arrefecimento, por enquanto. Breve, a gente vai trazer mangueiras de óleo, mangueiras de combustível, entre outras. A gente vai de acordo com o mercado. Mas, como o Leandro falou, lançamento, novidades, a gente está sempre ali pensando em prol do reparador. Legal? Legal, muito bacana. Surgiu uma pergunta aqui. Poderiam falar sobre o kit PV-002. PV-002. Sim, esse kit é do motor Sigma, da correia elástica do motor Sigma, né? No caso do motor Sigma, nós temos a correia 6PK-1059EE. Normalmente, quando você compra uma correia elástica, por exemplo, uma 6PK-1200EE, que é da linha EA211, né? Da Volkswagen, vem a correia com a ferramentinha facilitadora de montagem. No motor Sigma, é um pouco diferenciado, porque não é aquela ferramentinha convencional que vem na VBQ, é uma ferramentinha que vai sob a curia da bomba dada. Então, a data dizia, tem duas formas de vender essa correia. Nós temos a 6PK-1059, se o cliente pedir somente a correia, não vem o kit de ferramenta, e nós temos o kit, que nesse caso é o PVE-002. Aí sim, vem a correia com a adição do ferramental do facilitador de montagem. É uma ferramenta que não é descartável, você consegue usar diversas vezes. Então, mais uma coisa interessante, essa 6PK-1059EE, ela só dá no motor Sigma que tem bomba de direção hidráulica convencional. Nós temos os motores Sigma com bomba, com direção elétrica, aí não é mais uma 1059, e sim uma 1030 elástica. Não são intercombiáveis, é um outro fator interessante que a gente tem que colocar também, que acaba gerando muito conflito em relação a isso, não é, Davi? Com certeza. O PVE-002, eu vou falar para você, quando trouxe esse item, a facilidade que você tem para aplicar uma correia dessas é assim, indiscutível, porque a correia do motor EA111, que é dos Gol 1.0 ali e 1.6, ou Kombi na linha 1.4 ali, para você colocar essa correia, você coloca pelo virabrequim, você precisa girar, retirar velas de ignição, entre outros componentes para tirar a pressão de compressão do motor. Já o, como o Nelson comentou, o PVE-002, você tira dois parafusos da bomba d'água e a correia entra pelas costas. Olha, da polia, da polia da bomba d'água. Pela polia da bomba d'água, desculpa, pela polia da bomba d'água, você tira dois parafusos, girou a bomba d'água nesse sexto avado, a correia pelas costas, ela encaixa certinho, então é um facilitador, então isso ajuda bastante. Caramba, que bacana. Bacana. Nelson, é legal também comentar sobre o catálogo digital IDEA 2001, que tem lá também, o nosso suporte técnico, que a gente, o nosso site ali, para o pessoal entrar em contato, o que precisar, dica técnica, comentar, falar, precisar de alguma ajuda, a gente está lá, a gente está aqui para ajudar. Lá e aqui. Gostou, né? Sempre juntos aí com a Expo Peças e ao lado do reparador, né? Nelson e Davi. Sim, hoje nós temos disponível o nosso catálogo digital, que é o nosso catálogo IDEA, né? Até então, tínhamos o catálogo físico, só que o catálogo físico demora um, dois anos para sair um catálogo novo. Nesse tempo, tem muita defasagem, tem peça que lançaram, não está constando, então acaba tendo essa defasagem, né? Hoje, com o nosso catálogo digital, não. Tudo que é lançado, de imediato, já colocaram nesse catálogo. E é um formato bacana, por quê? Você consegue ver através de número original, número da, número do concorrente, por aplicação de veículo, ou seja, tem diversas formas de pesquisa, é um catálogo bem bacana. Quem tiver dúvida, entre em contato com a gente, que a gente consegue passar o link desse catálogo para poder baixar ele. E hoje, nós temos disponível, um diferencial da DAIC no mercado hoje também, é o nosso suporte técnico. A gente busca cada vez estar mais próximos dos aplicadores. Então, hoje nós temos o nosso 0800, é o 0800 772 0033, e temos o nosso WhatsApp da área técnica também, para gerizar o atendimento. É o 11 9, 9385 1313. Somos todos, tanto eu quanto o Davi, o Moacir, o Romário, somos todos mecânicos também, formados, que depois vemos para o setor técnico, né? Então, a gente tem uma bagagem bacana para poder passar a informação. Lógico, não somos donos da verdade, a gente aprende mais também. Mas, se a gente não souber a informação, a gente vai buscar e vai passar uma informação de paridade para o cliente. Quanto dúvida de aplicação, diagramas de correia, reclamações, reclamação pode ser com o Davi, tá? Mas, tudo isso, a gente está de posição para poder sanar. Obrigado, churrasco, você me chama. Aí, o Paulo vai me convidar para o churrasco. Outra coisa, tem uma equipe por trás disso também. Nós temos a nossa equipe de promotores, supervisores regionais. Então, seja aí no estado do Goiás, seja no Rio de Janeiro, seja em Santa Catarina, seja lá no Pará, a gente tem a nossa equipe presente lá, equipe própria. Então, pode solicitar pelo 0800 e a gente pode auxiliar com o nosso promotor técnico de venda, pode até utilizar a pessoa regional para instruir, para ajudar, para contribuir ou auxiliar naquele questionamento. Entendeu? Tanto na informação quanto no atendimento ali, local naquele momento. Então, e aí, Davi, é o seguinte, eu ia pedir para repetir o 0800, o Ricardo já colocou aqui. E falando nisso, vocês estão muito bem servidos aqui na nossa região, a Mila e o André, são pessoas incríveis, trabalham muito e são muito queridos aqui por todos nós aqui do segmento automotivo, distribuidores, aplicadores, colegas, profissão aí que somos aí da Mila e do André. Então, também um forte abraço para eles aí por essa parceria. Vocês estão aí com o time aqui na nossa região, nota mil, meu amigo. Legal. Olha aí a pergunta da Criativa, eu quero uma ferramenta de medir correia. Está vendo? Vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio. É de brincadeira. Está vendo? de brincadeira. Vamos falar, colocou até um coraçãozinho ali, um carinho do coração. Aí, ó. Ok, ó. Chegando aqui, gente de qualidade aqui, sempre parceiro nosso aqui, o Carlos Fortes, palestrante também, participa conosco aqui, super parceiro da Expo Peças, também aqui conosco. Chegou aqui também o Tiago Pavão também, que é representante comercial da Vetor Automotivos lá no estado de São Paulo também, um super parceiro conosco aqui também. e olha só aqui, ó. Até o Gerardo apareceu aí de lá do Nordeste que ele está moreno agora. Aí, ó. Só gente de melhor qualidade aqui nessa live, viu? Meus amigos, chegamos aqui. Estamos aqui, né? Estamos juntos sim, Carlos. 2022, dias 16, 17, no Senai da Vila Cana. Meus amigos, chegamos ao final da nossa live. Incrível. Ficaram perguntas aqui que nós vamos ter que marcar com certeza em uma live. Já quero de antemão convidá-los aí para participar de mais uma. E gratidão a vocês. Gratidão aí à dona Juliana também que está aqui conosco. Gratidão à Daico, gratidão por ter liberado vocês essas duas feras aí para nós. agradecer também aí a todos da Daico e também aí o André, a Mila e também a Natália, né? Que liberou vocês aí para essa incrível live. Um forte abraço para vocês. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado. Ô, Paulo, só uma coisa rapidinha. É, deixar bem claro que a Daico é uma parceira dos aplicadores. Nós sempre apoiamos a manutenção preventiva e sempre vamos estar lá dos aplicadores, tá? Contem com a gente. 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 Pessoal, muito obrigado. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Essa live vai ficar gravada. Se você quiser assistir novamente, quiser recomendar, pode mandar para os seus amigos aí porque tem muita informação aqui para você que chegou agora. Se quiser assistir a live, vai ficar gravada. Espero vocês dias 16 e 17 no Senai da Vila Canaã. Em setembro de 2022 estaremos juntos lá com o Nelson, Um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Gratidão a vocês, amigos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço a todos.